Muito boa noite. A proposta do Orçamento do Estado para 2020 não contempla nenhum aumento salarial, apesar da previsão da taxa de inflação de 1,3%. Esta posição do Governo foi reprovada pelas duas centrais sindicais na reunião de concertação social esta sexta-feira. A ONT-CCS e a CCSL acusam o Executivo de violar o acordo de concertação estratégica, firmando com os parceiros nacionais. Nesta reunião de quase cinco horas, os parceiros sociais apreciaram a proposta do Orçamento do Estado para 2020 e os sindicatos não gostaram de ouvir do Ministro das Finanças de que não vai haver ajustamento salarial no próximo ano. Insatisfeitos, as duas centrais sindicais exigem do Governo o cumprimento do acordo estratégico que estabelece a atualização salarial conforme a taxa de inflação. A taxa de inflação prevista é de 1,3% e o Governo diz que não vai proceder a nenhum ajustamento salarial. Nós posicionamos contra porque efetivamente nessa matéria o Governo não está a cumprir o acordo de concertação estratégica. Nós exigimos o cumprimento do acordo de concertação estratégico rubricado em junho de 2017 e que o Governo não esteve vindo a cumprir. Exigimos a reposição do poder de compra na proporção da riqueza produzida em 5%. Em 2019 houve uma ínfima parte de 2,2% na administração pública, apenas para 1.692 trabalhadores, num universo de quase 23 mil. Não ficamos satisfeitos. E agora, qual é a previsão para a atualização salarial para o ano de 2020? Zero. Não podemos estar satisfeitos. O Ministro das Finanças, por sua vez, deixou claro que não há nada que obrigue o Governo a repor o poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos, tendo em conta o aumento da massa salarial nos últimos três anos. Em 2020 não se aproviste o aumento salarial nominal. Nós temos, em termos acumulados, um aumento de 11% da massa salarial. Nós demos a um aumento de 2,2% para o quadro comum. A inflação acumular está à volta disso. Não há nada que nos obrigue a repor o poder de compra. E vamos observar aquilo que é a inflação em 2020 e a função da inflação verificada podemos corrigir em relação ao orçamento do Estado para 2021. A par da discussão do aumento salarial, Olavo Correia propõe que se coloque na agenda do debate público a questão da remuneração em função da produtividade, da eficiência e do absentismo. Nós temos de colocar no debate público a cabo-verde, a eficiência, a produtividade e a questão do absentismo. Porque não se pode ambicionar melhores salários sem trabalhar, sem a eficiência, sem a produtividade. A questão do salário não pode ser apenas uma questão de mais salário ou apenas de atualização salarial. Tem que ser uma questão de contrapartida para a comunidade e para a coletividade. Tem que ser com trabalho, com eficiência e com produtividade para que as empresas possam manter-se como rentáveis, como eficientes e como competitivas. A proposta do Orçamento do Estado para 2020 ronda os 73 mil milhões de escudos e foi apresentada nesta reunião de concertação social num contexto de previsão de crescimento econômico entre 5% a 6%, do déficit abaixo dos 3%, inflação abaixo de 2% e redução da dívida pública.